Olá, sou a Antônia e você é muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Vídeos Mais. E a gente volta agora trazendo mais uma informação pra você. Veja que legal! A Andrea Mota, viúva do saudoso cantor sertanejo Leandro, que fez a dupla com o Leonardo, deu à luz ao seu quinto filho. Olha que bênção! Não esqueça de deixar seu like pra essa fofura, e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrita. A própria Andrea revelou a notícia por meio de sua rede social hoje, nesta sexta-feira, alegrando todos os amigos e claro, a família. Nosso anjo Gabriel chegou no último dia 18, às 8 e meia da noite, com bastante saúde. Quanto amor! Obrigada meu Deus, disse a mais nova mamãe na postagem. Ela, que ficou grávida pela quinta vez aos 47 anos de idade, tem dois dos quatro herdeiros do irmão do Leonardo, a linda Liandra, que tinha 3 anos quando o pai morreu e já está com 27 anos, e o Leandrinho, hoje com 25. Quatro anos depois que ficou viúva do Leandro, que morreu aos 36 anos em 98, Andréa se casou com o Fernando Alves Carmo, com quem já tem dois filhos. O Fernando e o Felipe, além de já ser avó de dois netinhos fofos, o José, que é filho da primogênita Liandra, e o Antônio, filho do Leandrinho. A família cresce e fica cada vez mais linda. Diga pra nós nos comentários se você gosta deles também. Considere apoiar o canal por menos de R$ 3,00 para você receber conteúdos exclusivos. E se você quer saber mais sobre a triste perda na família do ator Marcelo Cerrado, veja esse card que deixamos pra você. Nos vemos por lá. Um grande beijo!